Cuidado. A gente espera aí, Carlos, eu tô meio tonta. Você segura em mim. Fica calma, minha filha. Mais dois minutos você vai estar na sua caminha. Não vai desmaiar agora, Paula. Paulinha tinha que ter ido pra nossa casa ou eu ia ficar muito mais tranquila. A gente espera aí que eu tô ficando tonta, gente. Acho que eu vou desmaiar, Carlos. Ela tá ficando pálida. O prédio é aqui pertinho, fica quase na Visconde de Albuquerque. A gente já tá quase, quase, quase chegando. Mas, doutor Carlos, por que você não parou na garagem? Era só pegar o elevador? Era a Paula que quis andar. Ela quis andar, mas não andou, né? Pega, por favor, as coisas da dona Paula. Rapidinho, por favor. Eu achei que eu tava melhor, mas só de pensar em colocar o pé no chão já me dói. Olha, isso é golpe baixo com o Carlos. Pode deixar que a nossa filha sabe o que tá fazendo. Você sabe que mesmo carregada dói, Carlos? Eu acho que só deitada na minha cama é que eu vou ficar bem. Eu falei que era pra você ficar mais um dia no hospital. Ai, não, Carlos. Deus me livre. Eu quero minha casa, minha cama, eu quero os meus sais. Ei, dona Helena, empacou aqui por quê? Vamos, anda, não tá vendo que tá atrapalhando o trânsito? Ah, desculpa, eu me distraí. Eu tive a impressão de estar vendo duas antas ali na calçada. Uma anta carregando a outra anta. Bom, onde é que estávamos? O apartamento. Ah, claro, o apartamento. É verdade, ele tá quase pronto. Só tá faltando o acabamento interno que o senhor vai fazer de acordo com o seu gosto. Isso é, se o senhor comprar o apartamento, né? A única coisa que eu acho é que a vizinhança aqui não é das melhores, entendeu? O que foi que a senhora falou? Não, não, nada. Desculpa, imagina. Mas com relação ao apartamento, é um excelente negócio. O senhor não vai encontrar, mas dificilmente uma outra coisa, um negócio tão excelente quanto esse. Realmente. Bom dia. Pronto. Então, fazendo o quê? Paradas aí? Vai, vai, água no fogo pra passar um café bem gostoso e vê se falta alguma coisa em casa, se tem tudo pra um almoço bem caprichado pra dona Paula. Já tá tudo providenciado, madame. A Daniela chegou aqui cedinho. Santa Yara. Eu vou providenciar o café. Ai, não, gente. Já não vou começar a me entupir de comida agora, não, né? Resolve. Onde você quer desembarcar? Folga sua queria ficar no colo, hein? Põe aqui no sofá, vai. Vocês médicos são muito engraçados, né? Vocês sempre acham que a gente tá exagerando. O que você pensa, meu filho? Dói. Então, toma um analgésico, vai pro seu quarto, descansa. Ah, não. Eu não vou tomar analgésico, senão vou me sentir doente e isso aí não é doença. Mas você tá se comportando como se estivesse doente. Você é que me colocou aqui nesse sofá como se eu fosse um saco de patatas. Vou pegar umas almofadinhas pra você recostar, minha filha. Poxa, você me deu uma canseira mesmo. E olha, acho que melhor você andar com bengala até tirar esse gesso, hein? Pra não forçar muito o pé. Gente, é incrível. Uma noite e um dia lá naquela clínica e eu já tô entupida de caldinho, sopinha, suquinho. Acho que eu devo ter engordado um quilo só nas últimas horas. Exagerada, você. Coça muito. Você pode ganhar alguns quilos, não precisa se preocupar com isso. O que você quer? Que eu fique gorda de novo como quando a gente se conheceu, é? Não seja infantil. Você deve estar pensando assim. Meu Deus. Como é que eu me livro dessa mulher? Você acha que eu não sei, né? Não é bem assim. Só mais ou menos, né Carlos? Eu acho que eu te dou mais trabalho como ex-mulher do que quando a gente tava casado. Põe aí em cima pra mim. Você... Você me deu trabalho sempre. Desde o primeiro dia. Desde o dia que nos conhecemos. E vai me dizer que você se lembra? Mais ou menos. Ah, Carlos. Fala. Lembra ou não lembra? Lembro. Puxa, Carlos. Você não sabe como eu fico envaidecida com isso. Lembro. Lembro também de todos os eros que eu tirei no período do ginásio. Eu não acho que isso seja uma lembrança muito agradável. É. Pois eu prefiro, enfim, que se lembrem de mim com raiva do que me esqueço. Deixa arrumar bem o seu ninho. Isso. Mamãe vai cuidar de você direitinho. Como quando você era pequenininha. Sabe, gente, quando eu... Quando eu vejo esse dia esplendoroso, esse sol, a praia, o mar, eu fico pensando mesmo. Meu Deus, por que não optar pela saúde, não é? Boa ideia. Boa ideia, Roma. Ótimo. E você optou. Optei, optei. Vai ser... Vai ser saúde, ginástica, longas caminhadas, regime rigoroso. Nada de... De álcool ou tabaco. E você vai começar quando, pai? São planos para a próxima encarnação. Ai, que graça. Tchau.